Dê vida às imaginações mirabolantes dos pequenos e proporcione momentos mágicos de arte com este kit exclusivo da Faber-Castell. Com 34 peças de qualidade premium, este conjunto é mais do que um presente, é uma experiência artística inesquecível. Características que encantam. Variedade incrível. Desde lápis de cor vibrantes até canetas especiais, este kit oferece uma gama completa de ferramentas para desencadear a imaginação. Edição limitada. Garanta um presente único. Este kit foi criado com um design exclusivo e é uma edição especial que não estará disponível por muito tempo. Cores vivas e duradouras. As cores ricas e duradouras da Faber-Castell fazem com que cada criação seja uma obra de arte digna de ser exibida. Presente perfeito para todas as ocasiões, seja para aniversários, festas ou simplesmente para alimentar o espírito criativo, este kit é o presente ideal. Qualidade Faber-Castell. Conhecida mundialmente por sua excelência, a Faber-Castell proporciona materiais de arte de alta qualidade, garantindo horas de diversão criativa. Embalagem premium. Cada kit é apresentado em uma embalagem especial que complementa a experiência premium desde o desembrulhar. Inspire, crie e inove. Este kit jumbo Faber-Castell não é apenas uma caixa de arte, é o portal para um mundo de possibilidades coloridas. Faça parte desta jornada criativa e presenteie a magia da expressão artística. Não espere, pois esta edição limitada é um tesouro que desaparecerá rapidamente. Transforme momentos simples em memórias extraordinárias com o kit presenteável Jumbo Faber-Castell 34 peças, edição limitada. Corre e adquira o seu. Link do produto nos comentários.